Que é um dos dias mais legais da minha vida. Vocês estavam com saudade da mochileira aqui de vocês? Porque eu estava e estou prontíssima para desvendar esse Brasilzão com vocês e com a Petrobras. Olha aqui minha nova companheira para essa aventura. Linda, né? Pode falar. Essa temporada do Mochileiras promete, hein? Vem comigo conhecer a maior companheira do Mochileiro! É muito legal! Muita família, gente jovem, gente mais velha. E a festa junina é uma coisa que está unindo todo mundo, sabe? E é muito bonito ver isso e todo mundo muito feliz, dançando, animado. E o legal é que são realmente vários palcos tocando músicas diferentes e acontecendo simultaneamente um Festival São de São João. Que isso! Que eu já reparei que está rolando uma quadrilha aqui. Eu quero tentar ver, mas está muito cheio. Gente, eu só tinha 20 na minha vida. Quadrilha de escola. É a coisa mais linda de todas. A animação para a galera que vem aqui é uma coisa bonita. Gente, vocês não vão acreditar o que eu encontrei aqui. Olha esses chapéus! Eu quero experimentar esse rosa aqui. Minha cara, né? Combinou, combinou. Encontrei aqui Mariana, minha seguidora. O que eu tenho que comer? Primeiro tem que comer pastel de açúcar, que é um pastel de açúcar, que é um pastel de açúcar. Eu provei. Gostou. Estranhosamente incrível. Pizza de pamonha e pizza de canjica. Essa eu achei mais gostosa. E me falaram também de uma pizza que era uma pizza de pudim. Sério, com um pudim no meio e um catupiry em volta. É uma das coisas mais gostosas que eu já comi em todos os meus 28 anos de vida. Eu não estou mentindo. Não, todo mundo vai ter que dar uma mordida aqui agora. Gente, nem começou o show do Alceu ainda, mas já está autorizado eu falar que é um dos dias mais legais da minha vida. Gente, eu fui na ronda gigante. Olha isso. Dá pra ver todo mundo daqui de cima. Eu acho que estou indo pra frente no palco. Ai, que nervosa. Meu maxilar está doendo de tanto que eu estou sorrindo. Que na minha mochila cabe tudo, que olha. Eu estou em êxtase, eu não consigo nem falar. Minha voz, eu estou louca. De tanto que eu cantei, de tanto que eu gritei. Meu pai vim de essa casa. Se vinham carne de sol, galeta, linguiça, feijão verde, arroz branco, farofa d'água, vinagrete e macaxeira. Ainda com cima, uma poção de carinho que é dada aos clientes, aos amigos e às pessoas que frequentam essa casa. Começou o segundo dia do festival. Segundo dia pra mim, né? Porque esse festival tá rolando há dias. Porque são 34 dias de festa. Essa cidade tá lotada aqui, gente. Depois dessa experiência, eu falo com tranquilidade que eu sou apaixonada pelo São João. Sendo que eu soube que é que, sim, leva a fama do maior São João do mundo. Mas já sabia que Caruaru também. Querida, até a galera fica aí na dúvida de qual é melhor, de qual é o maior. É um São João que tem uma tradição, que abraça também a manifestação da cultura popular, abraça essa cidade. E viva a cultura popular, né? Eu sou muito fã da cultura popular. Eu quero dizer que a Petrobras é parceira mesmo do Ministério da Cultura nessa visão de fazer a nacionalização do fomento. Tô voltando pra casa em êxtase depois de tudo que eu vivi nesse final de semana. E sério, é lindo ver a riqueza cultural, sabe? Que tem no nosso país. E ver como a cultura move o povo. Por isso que é tão importante a Petrobras patrocinar um evento como esse. Porque é sobre manter a nossa tradição viva. Agora eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada por terem viajado com a gente. E, ó, não fica com saudade que já, já eu volto. Será que vocês adivinham qual vai ser o nosso próximo destino? Música 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 Amém.